Agora, rapaziada? Toma? A Fata na gola do fuzil, hein? Vamos ver se gosta... Fala rapaziadinha da tropa do JJ, seja bem-vindo ao nosso canal aí Já vai se inscrevendo, vai deixando aquele likeão, dá uma moral aí pra gente aí Quem não tem meu Instagram, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, hein Acabou o vídeo aqui, vai na descrição, clica lá, vai pro nosso Instagram E quem quer vídeo direto aí, meu irmão, vai pro Instagram que lá tem foto, tem vídeo, tem live, tem um monte de coisa Valeu, tamo junto, bora que vamo Faziada, hoje tô indo pro torneio, tô levando o luxo aqui de novo, levei ele ontem Então hoje eu tô levando de raiva mesmo, tô levando de raiva, de raiva Eu tava encostado três semanas aí, sem puxar, só ia puxar em agosto Aí os amigos da equipe chefão lá, ficou chamando, insistindo, enchendo o saco Pra poder levar o colheiro no torneio, que ia ter um festivo lá em Magé Que é longe pra caramba da minha casa aqui Aí eu falei, pô, festivo, né? Vamo embora Chegamos lá duas horas de viagem Com uma roda de 20 gaiolas Pô, me matou, mano Torneiozinho bom Torneiozinho bom, lugar maneiro Galpãozinho, show de bola Rapaziada boa, muito Escolherinho que tá, tinha pouca gaiola, mas escolheram tudo cantando Maurinho escolheram tudo cantando Isso daí eu não tenho o que reclamar nem nada Mas roda pequena, cara Roda pequena é complicado, por quê, galera? Pra começar, colheiro bom Colheiro bom gosta de roda boa Gosta de roda grande Gosta de roda lotada, né? A toa que no torneio da equipe chefão com 200 gaiolas lá O Lúcio ficou em, eu acho que sexto lugar, sei lá 160 cantos, né? Então assim, o passarinho mó de roda gigante Pô, aí o colheiro dando show, rapaz Cantando pra caramba, mas cantando muito Quem tem meu Instagram aí, viu lá no Instagram lá Cantando demais mesmo Não sei se eu vou botar o vídeo lá antes ou depois desse aqui, mas enfim Pô, chegou na final Passou o primeiro minuto com 14 cantos no minuto O segundo minuto passou com 13 Ou seja, tava cantando bem Tanto pra dar uma cantada boa Aí o colheiro do lado O do lado já era do amigo meu Até que foi comigo O colheiro não tava bem O colheiro dele não deu um canto na roda Tava do lado do Lúcio Não deu um canto Aí o colheiro tá indo pra muda dele Falei com ele ainda, mas acabou que ele não tirou o colheiro Tava mal o passarinho Dormindo Mas aí tudo bem O Lúcio não liga pra isso não Mas o outro do lado dele começou a filhotar na hora da marcação Aí meu amigo Aí quebra tudo O passarinho odeia o negócio de bolheiro filhotando perto Pode ter ele dormindo Pode ter ele chamando de frio Brigando Pode ser o que for Bitolão Chuva Agora filhotou Acabou com o passarinho Aí deu 89 Acho que foi 89 cantos Sei lá Mandei arrear a cartela lá Então hoje tô trazendo aqui de raiva Rapaziada Só que é o seguinte Como eu tô puxando só final de semana E tô com aquele colheirinho pra revelar Pra ver se canta na roda Tô trazendo ele de novo galera Tá aqui Puro, puro, puro de novo Mais uma vez tá vindo puro Pra quem não acredita Tô trazendo ele puro de novo E lá na mala Tá o monstro Que eu tô trazendo de novo Porque ele também escutou o colheirinho que filhotou E ele tava cantando bem galera Eu acho que ontem ia dar uma cantada boa Então tô trazendo hoje Sabe que o único problema É que hoje eu tô vindo no torneio aqui do Eu tô vindo em outro torneio né galera Na outra cidade aqui E o torneio aqui Tá meio fraco Na verdade Na verdade Todos os torneios estão fracos né galera Todos os torneios estão fracos Porque a gente não tá na temporada de colheira ainda Então os torneios estão fracos mesmo Só que Esse torneio aqui Mais consegue ser um pouquinho mais fraco ainda Do que o outro Que eu tô acostumado a ir Né Desde domingo Então assim Eu não sei como é que vai ser a roda Tomara que seja uma rodinha bacana Uma roda maneira E se for roda pequena Cara Roda pequena Qualquer coisa quebra Qualquer barulhinho Qualquer gavião Qualquer coisa Entendeu Então é É muito chato Agora que vamo família Bora que vamo É nóis Chegando aí Agora no torneio aí Parece que vai ter um Festivozinho de Tizil aqui Então vai tá lotadinho de Tizil Tô vendo uma galerinha aí Que Eu nunca vi aqui Deve ser um rapaziada dos Tizil aí Vai ter um festivo top aí de Tizil Bora que vamo galera Aí lugarzinho aqui é top Olha a rapaziada com o Tizil aí Tô falando pra vocês Carro pra caramba A gente só vê Tizil Cima da galera Ó Tizilzinho ali Bader nada Hoje vai ficar lotado aqui Mas acho que não é de roda de colheiro não Roda de Tizil mesmo Pelo menos tem uma Galera boa né Eu gosto de torneio bom Gosto de torneio lotado Torneio pra mim tem que ser lotado É nóis Um garotão aí Deixei ele abrir aqui fora Já tá aqui já umas 20 minutos aí ó Tirei a capa Deixei ele abrir aí ó Bota lá dentro lá pra ver Eu acho que hoje ele vai abrir Porque eu acho que ele não gostou muito Daquela gaola do Augusto não Por isso que eu mudei ele de gaola Tirei aqui Beleza Vamos sentir o barulho do torneio meu filho Vamos sentir o barulho do torneio meu filho Não custa não mulher Vamos que hoje é seu dia Vamos que hoje é seu dia Você tem que falar isso pro coleiro Vamos que hoje é seu dia mulher Você tem tudo pra dar bom aqui dentro rapaz Gosto de torneio meu filho E aí É o foco que ele não tem É o barulho do torneio meu filho E aí E aí E aí E aí É, não vai servir pra roda mesmo não Isso aí Isso não gostou mesmo daqui Não tá não, filho Ih, caralho, aí, rapaziada O moleque, aí, rapaziada Aí, rapaziada Vou até dar um zoom aqui, rapaziada Aí, rapaziada Aí, rapaziada Dando seus primeiros cantinhos aí, rapaziada Cortando muito canto, hein Vamos, moleque Aí, galera Segura, filho Segura, filho Explode, moleque Vamos, garoto Aí, moleque Vamos Aí, rapaziada Aí, rapaziada Aí, rapaziada Todas 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 Começando a se soltar Ó, cantando pra lá O negócio é acreditar O negócio é acreditar, rapaziada Acreditar nos nossos bichinhos Aí, ó Como é que tá cortando na cara do outro, ó Aí, ó Acredita, porra O cara que consegue colocar colheiro pra cantar nesses três meses aí Tem que tirar o chapéu e bater palma, filho Aqui, ó Porra, o cara tem que ser gênio E tem que ter colheiro bom, mano Colheiro tem que ser muito firme pra cantar nessa época, cara O que eu vou te falar O torneizinho até que foi legal Por quê? Como eu mostrei pra vocês Tinha muito tisil Os trinca-ferro tão começando a vir também Então a roda tava barulhenta, sabe? Galpão lá até que tava fazendo um barulho maneiro Roda de tisil, canado, trinca-ferro Então foi maneiro Mas roda de colheiro mesmo, cara Muito fraco Muito fraco mesmo Viu ter umas trinta galhinhas de colheiro Muito fraco, muito fraco Muito fraco mesmo O meu escolheiro gosta de roda grande, cara Sempre falo isso Mas mesmo assim Mesmo assim A gente ainda conseguiu aí, ó Conseguiu aí Terceiro lugar Conseguimos botar o Luiz pra cantar aí Cento e trinta e nove cantos Cantando muito espaçado Cantando mesmo, desinteressado mesmo Sem vontade mesmo Entendeu? Passarinho tem que vir em agosto mesmo Não tem jeito, filho Agosto, setembro Aí sim Aí começa Temporada de verdade Mas como eu levei Tu levei os outros colheiros Pra poder brincar, né? Ver se ia cantar Como vocês viram aí no vídeo O Revelaçãozinha Cantou Rapaz, teve uma hora que ele botou Até uma velocidade boa Falei Cara, o passarinho vai cantar bem Vai finalizar Vai finalizar Vou deixar Deixei Até final Finalizou Deu trinta e oito cantos Só que eu mandei a riar Bateu dez minutos Passarinho não vai dar uma média boa Assim Eu mando a riar Eu não consigo deixar, não O cara é na frente da gaola, não Entendeu? Aí eu mandei a riar E Vou parar aqui Que eu falei com o amigo ali na rua Então rapaziada Eu mandei a riar O monstro também Cantou também Mas também deu média baixa também Tem que ajustar mesmo Mexida Enfim Infelizmente nessa época É muito difícil de revelar Até de revelar colheira é difícil, cara Não é fácil não Pensem que é fácil não Porque não é não Não é à toa que poucos conseguem fazer isso Mas vamos tentando Vamos seguir tentando aí Vamos seguir brincando O negócio é brincar Agora esperar semana que vem Tô nem puxando dia de semana Porque as rodas tão muito fracas mesmo Muito fracas Então vou puxar agora só final de semana que vem Vamos ver se a gente consegue ajustar alguma coisa Fiquei feliz Que o colheirinho em revelaçãozinho Pelo menos cantou Ele tá piando aqui Tá aqui no mesmo lugarzinho dele Que ele veio Tá dando umas piadinhas aqui Pelo menos cantou Eu sabia que ele ia cantar O passarinho é ajeitado, cara Passarinho tem todas as características De um colheiro que vai cantar na roda Entendeu? Como eu mostrei pra vocês Tem todas Todas, todas, todas Entendeu? E vai cantar muito, hein? Vai cantar muito Vou seguir cantando aqui Entendeu? Agora já vou botar fêmea Levei sem fêmea Sem nada Do jeito que vocês estão vendo aí Agora já vou botar uma fêmea nele Vou tentar ajustar alguma coisa Tô com uma fêmea aqui Mas tá na muda, cara Minhas fêmeas tá tudo na muda Vou ver se consigo ajustar uma fêmea Pra ele aqui Né? Eu ao luxo Só vou puxar mesmo em agosto Ou então em algum torneio festivo Se tiver algum torneio festivo aí Eu vou Não tô afim de puxar ele em rodinha Se não, cara O luxo tem que puxar em roda grande mesmo A mesma assim Botamos ele pra finalizar Mais uma Acima de 130 aí Cantando bem E bora que vamo, rapaziada Tamo juntão Durante a semana Vários vídeos aí Praticamente todos os dias Entre Cinco, seis e sete horas da noite Eu tô lançando os vídeos Pode ficar ligado no YouTube aí Dia sim, dia não Tô lançando aí pra vocês Valeu? Bora que vamo Segue a gente no Instagram Instagram tá top Não esquece não Sai daqui do vídeo Deixa o like Segue a gente lá no Instagram Só olhar aí embaixo Na descrição do vídeo Vamo junto E aí E aí